E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Eu tô muito de boa hoje, afinal não tem como não tá de boa aqui nessa viagem que eu tô fazendo aqui na cidade de Orlando, passando um tempo aqui com meus amigos na mansão Breckman. É, mano, essa viagem tá bem legal. E hoje a gente tá começando aqui mais um dia. Tô saindo aqui agora, eu tenho que comprar algumas coisas, eu preciso comprar um negócio pra minha câmera. Por quê? Eu preciso comprar um suporte pra minha câmera, esse que eu uso pra segurar a câmera aqui pra vocês. Por quê? Por causa disso, ó, eu vou virar de ponta cabeça, hein? 1, 2, 3 e... É, cês viram que o negócio aqui, ó, não tá mais funcionando direito, tá quebrando. E qualquer hora eu vou te falar, minha câmera vai cair no chão, vai dar ruim, vai quebrar minha câmera e isso não vai dar muito certo. Então pra começo de vídeo, a gente já tem que sair daqui e ir lá na Best Buy, porque na Best Buy que vende esse negócio aqui, ó. Isso, esse tripézinho aqui, é lá que vende. E no Brasil, galera, esse tripézinho é muito caro, muito mesmo. Aqui, custa 80 dólares. No Brasil, isso aqui custa mil reais. É um negócio, assim, bizarro, bizarro mesmo. Vai entender, né? Bom, bora lá. Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido. Pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal ainda, vai lá no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição, que é o site loja021.com.br. Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô vendendo pra todo lugar do Brasil, beleza? Ô, João. Oi. Você tá afim de ir comigo? Você acha que não? Nunca dei de VVET, vambora. VVET? Exatamente. Ah, moleque, então bora. Olha que coisa bonita. Ele sorriu pra mim. João, ele presteu o carro pro Rabicó, onde? E comprar comida. De onde que ele colocou o banco do carro? Aonde? Tudo... Olha aqui, mano. Na frente, o negócio... Sorte que eu salvei a minha configuração, moleque. Você salvou a sua configuração? Eu salvei. Eu não tenho configuração. Quer ver? Vou mostrar. Vou só fechar aqui, João, pra você ver, ó. Aqui, ó. É na 1, ó. Uh. Deixa eu pegar e guardar aqui o negócio. Que? Que louco! Vamos dar uma partidinha. USB. E eu coloquei uma GoPro ali bem no painel. Que na hora que a gente estiver andando na rua, vai ficar igual videogame no vídeo. Você vai ver. Eu fiquei sabendo também que tem um negócio ali que eu não consegui ver até hoje. Eu consegui ver no teu vídeo. Ali, ó. Zero quilômetro. Ô, eu juro pra você. Eu tô vendo na câmera, mas esse aqui eu não consigo ver. Porque... Não dá mais pra ver. Dá pra ver. Tão vendo, galera? Mas, enfim. Vamos sair daqui de casa agora. Eu vou mostrar pra vocês já também o jeito que é um pouco as ruas aqui nos Estados Unidos. Que é bem diferente. Enquanto isso, vamos no toque da Corvette vermelha aqui que vocês vão gostar. Ah, já sei. Não precisa fazer uma coisa antes. Coloca ali, ó, João. Clica aqui. Ó. Aqui. Search. Best buy, best buy. Ah, só essa best buy. Então vamos aqui, da best buy. Daí, go. Beleza. Pronto, agora vai. Tá suando, mano. Peguei o ar já. Ah, não. Agora tá de boa. Você deixa o VVT no sol. O VVT tem que ficar na garagem. Ah, mas já tá ocupado as garagens ali. Tira o carro do John. Deixa ali, ó, no meio da rua. Coitado do John, mano. Não, tô brincando, tô brincando. E aí, Johnzinho. Tá preparado, amigo? Boa sorte de você correr aí e pegar uma polícia. Aham? Boa sorte de você correr. Relaxa, vai de boa. Ah, só no toquinho do VVT. Aham. É isso, ó. Ó, escuta. Ih, eu imagino isso aqui com escape direto. Ah, velho, é um monstro, hein? E o negócio que eu não tinha mostrado direito pra galera, era o painel, né? Tipo, na câmera não ficou boa, parece, né? O jeito que eu mostrei. Mas você muda o modo aqui, ó. Os modos de pilotagem, ó. Lá tá no modo tour. Agora tá no modo eco. Agora tá no modo tempo. Deve ser pra condições adversas, aí. Tipo, quando tá nevando, quando tá chovendo muito. Mas a gente vai andar no modo esporte. Quer dizer, vamos colocar no modo track. Rabicó pegou o carro ontem pra ir comprar comida e falou. Relaxa, que eu vou mó de boa, não vou correr. Hoje eu fui pegar o carro, tava no modo track. Tava no modo de corrida, tá ligado? E falei assim. Ah, sim. Rabicó foi mó suave com o carro. Com certeza. E o painel dele mostra um monte de coisa, ó. Mostra a temperatura do motor. Mostra a pressão do óleo. Tem noção que o negócio mostra a pressão do óleo? Negócio bizarrão. Segura, João. E aí, Joãozinho? O negócio é forte, mano. Da hora, né? É louco demais. É turbo. O carro aqui é biturbo, eu acho. O carro aqui é louco. Louco da cabeça. E como que faz pra deixar isso aqui conversível, hein? O que você acha? Arrancar o teto. Agora? É. Tá muito calor. Tinha que fazer isso à noite. Eita, é roubo. Ah, você dá uma vontade de apertar o pé no acelerador aqui, nessa curva? Só pra ver o negócio jogar de lado, sabe? Só pra ver o negócio jogar de lado? Uhum. O louco desse carro que ele chacoalha quando você acelera. É muito forte. Mas também o motor dele tem 460 cavalos. De fábrica. De fábrica. Se trocar o escape, já deve dar 500 cavalos. E ainda não sei como que é que funciona esse negócio aqui, ó. Eu sei que o volume do som aqui, ao invés de você apertar, é aqui, ó. Você tem que pegar e vir aqui, ó. É, porque ele fez tudo o volante pra você não tirar a mão do volante. Sim. E aqui eu não sei ainda o que é esse aqui. Preciso descobrir o que é esse F-A-V aqui. Deve ser de favela. A-V? Não. Fave. Favela do Nato. Louco. Olha onde que é o atravesor. É mó longe do carro, né? Tipo, é abertão, sabe? Dá pra ver muita coisa com ele. Uhum. E a gente chegou no nosso lugar de destino. Olha o estacionamento aqui, galera. Vamos ver o jeito que é o estacionamento aqui. Tem muito carro alto, ó. Muito carro alto. Tem um Corolla e tal. Ali já tem um Cadillac. Olha lá. Aqui, ó. Nós já tem um Genesis. Não sei o carro que é esse, mas não é pouca bosta. Porque, ó, a grossura dos pneus. E Camaro aqui, ó. Camaro dos Novo. Vou colocar do lado esse Camaro, porque ele tem uma sombra. Ele, pelo menos depois, não entra e tá queimando a bunda. Caramba, ó. Olha o tanto de câmera que tem aqui. Essa da frente, ó. Na frente, ele tem umas câmeras pra mostrar. Quer ver, ó. Pra não pegar na calçada, ó. Já chegou na calçada, né? Tá vendo aqui? Aqui é o meio fio, ó. Sim. Aqui já é a graminha. Camapê. Puxa o freio de mão. E... Stop. Ô, João. Oi. Essa Best Buy aqui é grande, hein? Essa aqui? Não, muito. Tamanho. Ou tá meio vazia? Parece que tá meio vazia, né? Comparado com a outra. Então, eu não acho essa Best Buy a maior. Mas ela é grandinha, sim. E eu acho que talvez seu tripé não tenha aqui, tá? Ah, não fala isso. Ó, se tiver, tá aqui. A gente precisa muito achar isso. Muito. Porque qualquer hora minha câmera vai cair no chão. Mostrei pra vocês. O negócio não tá segurando. Ó a caixinha que eu comprei. Essa aqui, ó. Você já viu essa caixinha aqui diferente? Essa aqui? Essa daqui, ó. Ele não percebeu. Eu peguei seu tripé já, ó, Jacu. Você achou? Aqui, ó. Coloquei sua na caixa. Só tem esse? Cadê eles? Vamos ver. Tá aqui, ó. É esse que a gente usa. Que é o maiorzão. Que é esse aqui, ó. Vermelho, vermelho. E a borracha é preta. E esse meu aqui. Tá com nada não, hein? É verdade. Tem uns que são menores. Deixa eu ver. Olha aí. Não, eu preciso de um grande. Qual que era o grande? Esse aqui que eu peguei, hein? Era esse, né? Desse aqui, né? 79 doleta, galera. Quantos que é um desse no Brasil, João? O último que eu vi, parecido. Não era esse. Não era esse. Era um que só tem essa base aqui, ó. Só vai até aqui. Não tem esse cabeçal. Sai de 199 reais. Se eu não me engano, com o cabeçal, o jogo completo, sai em torno de mil a mil e cem. Deixa eu pegar o meu caco aqui. Deixa eu encaixar. Então, tipo, isso dá muita diferença de preço. Então eu vou levar ele porque, ó, a câmera fica tudo chacoalhando. A câmera já tá tudo molenga. Qualquer hora vai cair no chão. Quer levar alguma coisa, João? Quer comprar alguma coisa? Se você quiser que eu te apresente algumas coisas que são boas pra você comprar, eu te apresento. Não, não. Porque eu não tenho dinheiro. Você falou que precisava trocar de câmera? Mas eu já pedi a câmera pela internet. É? Aham. Beleza. Cadê as câmeras? Vamos dar uma olhada nas câmeras? As câmeras estão ali. Vamos lá ver? Vamos. Cadê as câmeras? Aqui não tem muita câmera. Foi tudo embora. Ó, galera. Pera, essa câmera aqui foi a minha segunda câmera que eu comprei. Olha o preço dela. Eu paguei 599 dólares nela. Eu não vim pros Estados Unidos, mas minha prima tinha vindo e minha prima trouxe pra mim. Daí eu paguei 599 dólares, que dá aí uns 1.500 reais. E no Brasil, aquela câmera ali custa 6.000 reais. Loucura, mano. Loucura, loucura. E essa outra câmera que eu tô aqui, minha prima também trouxe pra mim. Minha prima é o anjo. Ela pagou 1.000 dólares, que dá aí 3.000 reais. Essa que eu tô usando custa 12.000 reais. 12.000 reais no Brasil. Tipo, esse negócio de câmera aqui é muito mais barato. Muito mesmo. E pelo visto, hoverbird também, né? Olha o hoverbird, galera. 250 dólares. E é mais top que aquele meu, mano. Você coloca a velocidade aqui, ó. Tá vendo? Tipo, isso aí é mais... Caramba, que louco. E você muda a cor aqui também. Vê GPS, tudo certinho. Bizarro, mano. Mas, infelizmente, não tem como levar um hoverbird no avião, né, João? Você pode deixar pros amigos. Não. Não, 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 não. Ô, louco. 250 dólares, João. Ué, e a miséria? Amizade, como é que fica? Não, amizade o que vale é amizade, entendeu? Ah, então tá bom. O que vale é amizade? É amizade. Vamos pagar isso aqui? E saindo daqui, a gente vai passar no Outlet. Por quê? Porque eu não terminei minhas compras ainda. Eu preciso comprar mais coisas pra mim. E também, eu e o João não comeu nada ainda. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa pra comer por lá. Então, vamos sair daqui agora e vamos cair lá no Outlet. Fui. Bom, chegamos aqui no Outlet. Ah, agora sim, hein? Ali é uma lojinha da Nike, uma lojinha da Converse. Aqui uma lojinha de perfume. João, vamos começar dando uma passada na loja da Nike. João, vamos ver desse tênis. Ó. Que tamanho que é esse? 9,5. Será que é o 40 do Brasil? Eu acho que tá entre 9,5 e 10. Porque eu calço 11,11 mais ou menos. Eu acho que talvez fique apertado. Acho que vai ser um 10. Mas vamos testar o 9,5 primeiro. Ah, parece que o tamanho é bom, mano. Eu gosto de tênis branco. O problema do tênis branco... Certinho. Certinho? O problema do tênis branco é lá em Londrina, né? Lá em Londrina o bicho pega. O tênis branco fica tudo sujo. Mas aqui é só você comprar um negócio chamado waterproof. Vende aqui na Nike? Eu acho que vende. É? Vamos procurar isso. É aquele negócio lá que fica impermeável, não é? Sim. Ou tem na Adidas. Vou levar esse tênis aqui. Eu gostei dele. João, vamos achar o negócio pra proteger o tênis? Em algum lugar dessa loja. Ou numa outra loja. Então vamos ver se ele vai conseguir encontrar mesmo. O que você achou dessa blusa? Achei que você tá meio gordo. Não tá servindo. L? L é de large? É, você pode pegar um L de large. Vai ficar bem melhor. Será? Pode apostar. É, eu senti que ela ficou um pouco apertada aqui no braço, né? É, então. E na barriguinha, né? Que é pequenininha. Essa é a large? É. É, já ficou menos justa no braço, né? Tal, hein? E a camiseta do tio índio. Sempre comigo. Não vai dominar o mundo ainda. Eu e essa camiseta. Melhor, né? Eu acho que é uma XL. Gordo é foda. Não tem como, João. O negócio ficar com o corpo de manequim, tá ligado? Não vai ter jeito. Eu vou levar essa blusa. Gostei? Fazer o quê? Agora sim. Quer comprar mais alguma coisa? Perfume, João. Estou sem perfume. Perfume? Você não quer comprar o tênis? Não, o tênis agora não. Perfume? Então é só ir reto aqui, ó. Ó, temos aqui esse. Que era o que eu adotava atrás. Mas esse, eu vou sentir o cheirinho dele. Eu gostei muito. E esse aqui é um pouquinho maior. Bom, tem vários outros aqui ainda. Mas o que eu gostei mesmo foi esse. Mas eu estou indo em grande dúvida porque esse também aqui é muito bom. Qual que você gosta mais ali, me fala. Eu nunca usei nenhum dos dois. Na verdade, eu usei o One Million uma vez. Para mim, os dois são bons do mesmo jeito. Você não vai se arrepender. Deixa eu levar os dois, hein? Que tal, hein? Ai, 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 ai. Você está acabando comigo, hein, João? Eu estou acabando. Você está fazendo gastar um monte. Vou embora. Olha aqui. Ah, eu lembrei que eu não posso dirigir. Essa sacola só está aumentando. E agora você está me inventando de ir lá na loja da Lacoste. O que você quer comprar da Lacoste? Não sei. Você que está falando para mim lá. Eu estou perguntando o que você quer comprar lá. Não sei. Vamos lá dar uma passadinha só de leve. Eu sou muito mais se comprar uma carteira da Calvin. Essa daqui eu paguei 25 dólares. É, minha carteira está como? Olha a minha carteira, o jeito que está. Olha. Essa zera minha carteira, rapaz. Documento do XJ aqui dentro. Sabe quanto custava essa carteira? É. 90 dólares. Ela fez por 25. Sério? Aham. Ah, para mim ela vai querer vender por 120 dólares. É porque está em promoção. Estava, né? Não sei se está mais. É, vamos ver então. Agora sim, chegamos. Vamos ver. Quero uma carteirinha, será que vai ter? Você vai ter coragem de pagar a carteira? Ó, tem um monte de coisa com desconto. 50% off para todo lado. Vamos lá, vamos lá. Você viu o que ela falou, né? Por isso que eu falei para a gente comprar na Calvin Klein. Você não quis? Quer saber, João? Vamos embora. Vamos passar na praça de alimentação. Posso falar duas palavras? O que? Five Guys. Talvez sim, talvez não. Quase certeza. Ali não tinha carteira. Na Calvin Klein a gente acabou passando lá. Não gravei mais. Eu não gostei da carteira. Porque é igual a do João. Eu não gosto de comprar coisa igual a dos outros, sabe? Bom, vamos dar uma passadinha na praça de alimentação. E vamos ver se eu resolvo comprar mais alguma coisa aqui hoje. Vamos ver se a gente encontra. Mas eu acho que não vai ter muita coisa para comprar, não. Já comprei um tênis para mim, uma blusa. Encontrei um pessoal ali lá do Acre. Você acredita? É sério, mano. Os meninos ali que acompanham, salve. E vamos para a praça de alimentação, João. Eu só queria mostrar uma coisa, só. O Mike não perdoa nem as gringas. A gringuinha que chegou em mim, mano. Ué? A gringuinha ali mó bonita, chegou em mim, só que ela só falava inglês. Ela falou, you speak Portuguese? Eu falei, sim. Ela, tipo assim, ela praticamente falou, ferrou. E ela foi para lá. Mas, quem sabe eu não volto aqui atrás da gringa, né, mano? Mas é aquele negócio que eu te falei. Lembra que eu falei que os americanos dão muito mais atenção para quem é youtuber? Ela nunca viu o seu canal, mas queria tirar uma foto. É, mano. Chegou e queria tirar uma foto. Mas, vamos ao que interessa. Que é a praça de alimentação, João. Não perde o foco. Como você é obeso. Você não tem vergonha? Olha isso. Olha isso. Por que a notinha está aí do seu lado? Você me desandou, hein, João? Trouxe ela para comer. Por que todo mundo joga a culpa em mim? Isso aqui, ó. Lá em cima, ó. Estou brincando, galera. Não é culpa do João. Eu estou com fome. Eu resolvi me aqui comer. E, bom, terminando de comer aqui, a gente vai passar no mercado. Porque o João vai comprar algumas coisas que ele resolveu fazer um churrasco para a gente lá na mansão Brackmann. E eu estou ansioso para comer esse churrasco do João. Mas, também não dá para me aguentar até de noite, até o churrasco ficar pronto. Sem comer. Porque eu não comi nada hoje. Nada. Então, vamos comer aqui agora um Five Guys. E, saindo daqui, a gente vai parar lá no Walmart. E o João vai comprar as coisinhas dele. E, depois, a gente volta para casa. Bom, chegamos aqui em casa. E, galera, olha o tanto de coisa que eles portam a malas. Não foi só eu que comprei, não. Eu comprei comida. O João também fez a festa no mercado. Comprei até churrasqueira aqui. Eita. É, tem uma churrasqueira. Hoje vai ter churrascão, moleque. Hoje não vai tirar a barriga da miséria. E, bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Vamos tirar essas coisas aqui do carro agora. Vamos descansar um pouquinho. Para amanhã a gente fazer mais coisas. Eu quero, em breve, voltar lá no Parque da Universal. Vamos ver se eu consigo arrastar alguém aqui junto comigo para ir lá. Porque, ultimamente, está uma correria danada aqui na casa. Todo mundo aqui grava, que nem eu. Então, acaba ficando um negócio bem corrido, sabe? Bom, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Que vocês gostaram das lojas que a gente visitou. Dos preços e tal. Que vocês entendam aí a diferença dos Estados Unidos com o Brasil e tal. Suas semelhanças, o que tem de melhor, o que tem de ruim. Beleza? Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui. Se você não for inscrito, não esquece. Se inscreve aqui. Vamos chegar a 6 milhões de inscritos esse ano. Se Deus quiser, conto com vocês, beleza? Vamos nessa, então. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau.